220 novas casas vão ser construídas no município. Começa no mês de março, no terreno da administração municipal, tem ao lado da SP 250, 25 milhões de investimentos. Então, para nós, para toda a população São Miguelense, esse é mais uma grande conquista para o nosso município. E dizer a moradores, a população São Miguelense, que mais um pouquinho de paciência, que em março nós começamos um mega conjunto habitacional no município. 220 moradias, meus amigos. 220. Com o apoio total do secretário da Habitação, Flávio Ano, do superintendente Eric, do nosso grande vice-governador, Rodrigo Garcia, a partir de março nós vamos começar essa mega obra. 25 milhões de investimentos, pessoal. Então, uma obra de 25 milhões, no momento que o país atravessa, na crise que nós passamos, para São Miguel Arcanjo, é mais uma grande conquista. 70 milhões de investimentos, pessoal. 75 milhões de investimentos, pessoal. 70 milhões de investimentos, pessoal. 75 milhões de investimentos. 68 milhões de investimentos. Testão selvpreendente. É por 128 1. Oเทoco. üssơi dias. A fins brutta a viajou atualização. Seja perdida.